Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura abre chamamento público para empreendedores participarem da FEMEC 2024. O Zon Social atende moradores do Jardim Brasília nesta semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o objetivo de estimular e apoiar o fortalecimento da agroindústria de pequeno porte e startups que desenvolvem produtos e tecnologia para o campo, a Prefeitura de Uberlândia está com um chamamento público aberto para que empreendedores locais atuantes nesses segmentos participem da Feira do Agronegócio Mineiro 2024, a FEMEC. Os interessados podem fazer a habilitação até às 18h do dia 19 de março. A participação é voluntária e sem contrapartida financeira por parte do município, que disponibilizará espaços de exposição por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. São dois editais que estão disponíveis no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, dia 8. A abertura de oportunidades para pequenos expositores da cidade na FEMEC é uma iniciativa da Secretaria como parte da política pública de incentivar a expansão, o destaque e o desenvolvimento do mercado local. Na FEMEC deste ano, que ocorrerá entre os dias 1º e 5 de abril, o município promoverá um ambiente de negócios e exposição de produtos e serviços. Em sua 11ª edição e realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia, a Feira do Agronegócio Mineiro é consolidada como o principal evento de Minas Gerais para comercialização e lançamentos de produtos e máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas. Para mais informações, acesse o nosso portal. Busão Social está no bairro Jardim Brasília. Nesta semana, o Busão Social está no bairro Jardim Brasília para levar à população local os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Até sexta-feira, dia 15, o veículo ficará na Praça da Fraternidade. Os atendimentos ocorrem diariamente das 8h30 às 13h. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual, isenções para o Registro Geral, o RG, e tarifa de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. O Busão Social percorre as zonas urbana e rural, loteamentos, assentamentos e conjuntos de chácaras, prestando atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de orientar sobre inserção em serviços, programas, projetos, benefícios e dar instruções para solucionar demandas apresentadas pela população. A exposição Coragem de Ser Imperfeito chegou ao Espaço Cultural do DEMAI nesta segunda-feira. As telas do artista plástico de Uberlândia, Wellington Inocêncio, traduzem o conceito de perfeição em diferentes perspectivas. Até 30 de abril, o trabalho pode ser conferido na Avenida Rondon Pacheco, número 6400, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nesta segunda-feira, 20 bairros recebem equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com os trabalhos de capina, roçagem e catatreco. Nove bairros serão contemplados com os serviços de capina, cinco com os trabalhos de roçagem e outros oito com catatreco. A população pode solicitar essas ações por meio do Serviço de Informação Municipal, o SIM, pelo telefone 34-3239-2800. 34-3239-2800. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Relembrando, das 7 da manhã às 7 da noite. No caso do catatreco, o serviço é focado no recolhimento de objetos domiciliares descartados, como sofás, TVs, guarda-roupas, camas, mesas e móveis, em geral. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Fernando Cássio. Tradução em livras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.